Eu sempre falo que pai não ensina filho a ser bandido, na maioria dos casos. Eu sempre repito isso pra você, não é? Presta atenção nessa história. Durante uma ocorrência, pai e filho foram presos traficando juntos e família que trafica junto, vai pra cadeia junto, Bia. É isso, Rivaroli. Os dois foram encaminhados pra delegacia da Polícia Civil aqui de Cascavel. Como que essa situação toda começou? Primeiro que a polícia estava fazendo uma ronda de fiscalização aí, de rotina, aqui pela cidade, na região oeste do município, percebeu a atitude suspeita de um rapaz de 19 anos. Com ele, os policiais encontraram algumas porções de maconha e perceberam que aquilo não caracterizava como usuário e sim tráfico. Foram até a casa desse rapaz. Encontraram o quê lá? O pai dele também, organizando tudo. Um homem de 32 anos. Pai e filho, então, foram presos, levados pra delegacia. A polícia apreendeu várias porções aí de drogas, maconha, crack, cocaína e também aproximadamente 400 reais em dinheiro. Parece aquele ditado, né, Riva? Será que vale pra essa situação? Filho de peixinho, peixinho é?